Dentro de uma sociedade existem variadas formas de expressão da sexualidade humana. Para a discussão desse tema, a Universidade Federal de São João del Rey realizou o seu primeiro encontro de diversidade sexual. O evento aconteceu na última semana, entre os dias 20 e 23 de maio. Dialogando com o encontro, acontece a Mostra Queer de Arte, que ficará à exposição até o dia 28 de junho no Centro Cultural da Universidade. O evento vem a partir de um projeto de extensão e pesquisa, que se chama Araci Teatro, Contemporaneidade e Extensão Universitária. E aí, a partir disso, e dos nossos trabalhos, das nossas apresentações, a gente resolveu fazer um evento, digamos assim, para, de certa forma, encerrar essa primeira etapa, acredito que seja uma primeira etapa do projeto. O nosso público não é para ser um público único, exclusivamente, de pessoas da universidade, técnicos, alunas, alunos, professoras, professores, mas também pessoas do movimento militante e pessoas LGBT, pessoas em geral. A palavra queer vem da Inglaterra, significa estranho, esquisito, e era destinado quase sempre à comunidade LGBT. Então, o pessoal que era classificado como queer, falou, então nós somos esquisitos, somos estranhos, então seremos estranhos, seremos esquisitos. Assumiram esse adjetivo, esse rótulo, e começaram um movimento contra a sistematização. Então a ideia foi justamente fazer com a arte um questionamento a essa sistematização, a essa rotulação, e pensar mesmo tudo o que daria. Dentre os três dias de evento, a abertura contou com a presença do primeiro trans-homem operado no Brasil. João Nery é ativista e compartilhou suas vivências com os participantes do evento. Eu acho que o movimento tem evoluído. Eu estou com 65 anos, me operei na época da ditadura militar, e sei o quanto naquela época a palavra transexual nem existia. Eu acho que essas manifestações todas que estão surgindo, essas ONGs, essas organizações dos direitos humanos, aqui inclusive em São João del Rey, eu tiro o chapéu, eu aplaudo, porque eu sou um ativista dos direitos humanos, não só da causa LGBT. Então todas as ditas minorias discriminadas, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser incluídas na sociedade. Enfim, é preciso acatar a diferença.